Olá, meus chegados, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, que bom! Chega, vamos parar de ser idiota. E jogar o Life The Game. Posso traduzir pra vocês, se vocês quiserem. A Life The Game? Ai, Tati, você demora pra começar o vídeo, mas eu tô tentando ser legal, tô tentando traduz... Tá bom, pare. Vamos jogar isso daqui, mano. Aparentemente é um simulador de vida e eu... Ei, peraí, puxe, puxe. Como é que é? Ai, 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 ó. Tô nascendo. Eu tenho que ser mais rápido pra nascer. O nascimento de um bebê não pode ser de soquinho assim. Ai, ai, ai. Tem que ser direto. Ai, tá ligado? Você ficou preso por três dias tentando sair do ventre da sua mãe. Quando você finalmente conseguiu, sua mãe estava tão cansada de você que o intergrupo pra adoção. E nunca mais tentei entrar em contato com você. Nossa, mãe. É assim que você me trata? Você fica nove meses comigo na barriga. Aí não consegue esperar mais do que três dias pra eu sair. Dragon, vou tentar. Tente nascer. Então toma, 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 toma. Aê! Olha o jeitinho que já vem, já. Já vai direto. Peraí. Tap, 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 tap. Que isso, mano? Tá aprendendo a tocar música ou cantar? Olha, pera. Tá certo isso? Tá bonito? Já. Nossa, minha voz é... Pronto, deu bom, deu bom. Já sou adolescente. Já pinto o cabelo. Eu sou punk. Drag and drop. Doze mais cinco, dezessete. Cadê? Dezessete. Raiz quadrada de nove, três. Cinco vezes quatro, vinte. Espera, burro. Olha, ele me dá F menos como se eu não tivesse acertado nenhuma. Você odiava tanto matemática que abandonou a escola aos oito anos. Quando você se candidatou ao emprego vendendo hambúrgueres, sua inscrição foi rejeitada. Motivo. Super qualificado. Ué, mas se eu sou super qualificado, por que você me rejeitou? Não entendi isso, mano. Mas beleza. Aos oito aninhos de idade, eu já tinha autonomia o suficiente pra falar. Mãe. Eu não quero mais estudar. Eu quero vender hambúrgueres. Vambora. Try again. Study. Doze mais cinco, dezessete. Três. Vinte. Bora. Ah, mano. Calma aí. A mais. A mais. Puberdade. Lá vem. Vamos estourar espinha. Estoura. Mano. Amigo, sério. Não façam isso. Não estourem espinhas. Porque senão vocês vão ficar com cicatriz depois, tá ligado? Ah, essas que eu tenho aqui no meu rosto é um pouco disso e um pouco também da cirurgia que eu fiz, né? Pra tirar uma espinha interna que eu tinha. Por que que eu tô falando? Eu gostei dessa. Não gostei desse demônio. Não gosto de milf. Eu, eu, eu... Tá bom, vai. Por que não zoidebergue? Por que eu não gosto de namorar e ter? Ele vai me fazer namorar um zoidebergue. Ah, então vamos namorar um zoidebergue. Dane-se essa daqui também. E dê em mente com essa. Boa. Esportes. Toma. Olha o esporte dele. É jogo que você joga na casa de gente bêbada. Interne. Make coffee. Então é coffee. Pera aí. Sal não. Açúcar. E pronto, né? Ah, ele me jogou fora. Ele me mandou embora. O que que faltou? Faltou água, né? Pra fazer o café precisa de água, pra... Né? Pra passar no pó. Você estragou tudo. Não só você envenenou o seu chefe e foi demitido do emprego dos seus sonhos, pelo qual foi acusado. Tentativa de homicídio e passou os próximos 20 anos da sua vida na prisão com um colega de quarto chamado Papa Bear. Então deixa eu só entender. Eu passei 20 anos na cadeia por fazer um café errado. Ah, entendi. Make coffee. Coffee. Milk. Sugar. E pronto. Temos. Excelente. Boa, obrigado. Get married. Ixi, vamos casar. Então é com isso aqui. Isso aqui. E temos. E temos. O que que é isso? Ah, sapatinho. Boa. Boa. E meu cabelo rosa. Get kids. It's a boy. Nossa, dois filhos já. Três. Vambora. Triplets. Quatro, meu Deus. Vamos pro quinto. Será que tá bom? Vamos pegar um novo carro. O travel tickets. O que que é travel tickets? Eu não sei, mano. Pesos. E travel tickets é tickets de viagem. Mas você não compra um ticket de viagem no mercado. Pera. Pera aí, mano. Ai, caralho. Eu coloquei no carrinho, mano. Como é que você não colocou pra mim direitinho, mano? No caminho pra casa, você percebeu que esqueceu de comprar tudo. Então se tranca no quarto pra sempre e se pergunta o que poderia ter sido. Mano, eu tô com muitos problemas. O cara esquece de comprar um baguizinho e se tranca no quarto em depressão. Crise da meia-idade. É isso, mano. Agora tá explicado. Ah, e detalhe. Eu achando ruim comprar coisa, ticket de viagem no mercado. E eu aqui comprando um carro. E que não entra. Entrou agora. Mas agora já era também. Vambora. Cadê? 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 Ai, quase que deu tempo. Quase, quase, quase. Então tem que encaixar aqui, ó. Entendi. Tem que colocar no meio do carrinho. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Pesinho de academia. Bora. Meu cabelo tá começando a ficar branco. E vai dar corte químico também, né? De tanto que eu tô pintando ele de rosa. O que é pra fazer? Ai, caramba. Meu Deus do céu. No seu primeiro dia como babá pra sua filha mais velha, você conseguiu ele atrocutar o primeiro, envenenar o segundo e colocar fogo no terceiro. Bom trabalho. Agora é hora de se mudar pra uma casa de repouso pra viver os últimos dias repletos de tristeza e solidão. Caramba, mano. Você me anima, hein? Desse jeito. Caramba, eu tô muito animado. Vai. Então sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai, sai, todo mundo, sai, sai. Pera aí, mano. Eu preciso manter eles fora disso. Fica aqui, fica aqui e você longe. Fica, fica, fica. Boa. Deu bom. Fique saudável. Então esse nesse... Ô, meu Deus do céu. Esse nesse, esse... Por que tá com uma gravidade estranha aqui, mano? Eu coloco ele pra cima e ele fica mexendo como se tivesse um ímã. Tem uma coisa estranha. Para de ser burro. Agora verde no verde. Ah, vermelho e rosa, no caso, né? No rosa e verde no verde. Perfeito. Morra. Amado por todos. Ué, e essa foi minha vida? Mas essa é a vida, né? Não tem muito pra onde ir, na verdade. Diz-se que sua vida passa diante dos seus olhos pouco antes de você morrer. Isso é verdade. Chama-se vida. É uma lição de vida esse jogo, tá? Bom, tem coisas aqui, ó. Burger Madness. Como é que é Burger Madness? Fazer hambúrguer? Tá. Eu adoro fazer hambúrguer. Eu faço hambúrguer direto aqui em casa, mano. Então, vamos meter ali o ovo, meter ali o queijo, a hambúrguer e... Ah, não, 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 não. Não. Por favor. Tomate. Esse é... É... Alfacinho, mano. Alfacinho. Vamos ver o que ele acha. Se eu colocar isso daqui. Sirva. Ele vai gostar ou não vai? Cooking disaster. Não, mas eu... Beleza. Eu prefiro ser demitido do que simplesmente colocar um tomate no meu hambúrguer. Vamos nesse... Feel the grid. O que que é isso? Sei lá. É... Vamos meter esse logo, mas antes vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui e isso aqui. Boa, boa. Bora. Ah, fácil, né, mano? Aqui, aqui, aqui e aqui. Bora, 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 bora. Esse aqui. Depois... Depois esse aqui. Agora esse aqui e esse aqui. É um Tetris manual, né? O bagulho não vem descendo. Você que encaixa. Mantenha o foco. Ah, desliga. Vambora. Teste de reflexo agora. Vai pra lá. Vai pra lá. Bora, bora, bora. Desliga rápido. Vocês sabiam que pra você treinar automobilismo, né? Virar um piloto, eles fazem testes de reflexo. E é como se fosse isso. Tipo, eles vão acendendo luzinhas coloridas e você vai tendo que apertar elas conforme elas vão acendendo. É, pra elas apagarem, né? Então você vai clicando. Então vamos supor que aqui é uma luz azul, você aperta. Luz vermelha, você aperta. Luz azul, você aperta. E é desse jeito que você vai testando o seu reflexo. Eu adoro isso, mano. E eu não entendo também ela precisar de foco pra uma conta que é tipo assim, 1 dividido por 2 mais X. Precisa de foco, mano? É só fazer um bagulho desse? Desliga. Desliga. Tchau, menina. Tchau, menina. De novo. Desliga aí. Meu Deus do céu. Eu preciso de dois mouses. Calma, calma. Beleza. Desliga. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Eu cansei. Eu simplesmente cansei. Calma, na verdade, eu vou esperar ficar um pouquinho mais difícil e aí eu volto. Quando tiver impossível, eu volto. Eita, tá bom, tá impossível. Eita, tá começando a ficar difícil. Pera, 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 pera. Pera, 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 eu dei dislike no vídeo do jogo sem querer. Calma, não consigo falar. Ficou difícil. Eu até tendinite na mão. O que mais? É... 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 Rainbow Melody. É... Aprenda e repita, ok? Então, pin, pin. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Beleza? Pin, pin, pin. 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 Pin, pin, pin. Bora, bora. Pin, pin. Pin, pin. Tá. Pin, 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 pin. Eu cansei já. É muito monótono. Eu quero agilidade, mano. Tipo esse play main game. Ah, o play main game é o normal. Entendi, família. Bom, então esse é o jogo, mano. Quem quiser jogar, tá aqui no pok.com. É um jogo em flash que você pode jogar sem baixar nada mesmo. Divertido. Uma hora que chega, né? Mesma coisa esse vídeo. Chegou uma hora que chega. Deve... 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 Obrigado.